Olá, internauta do nosso canal interativo Web Euclides, estamos aqui no restaurante Cuba Libre, é Cuba Libre, se você não entende, é Cuba Libre, é o restaurante cubano que aos finais de semana tem aquela comida gostosa cubana aqui. Para você que não sabe onde fica aqui o restaurante cubano, aqui na nossa Euclides da Cunha, vou te mostrar aqui ao vivo agora aonde fica. Olha só, Posto Bastos, ao lado do Posto Bastos praticamente, aqui na BR-116, olha aí, em frente a Tratovalle, isso mesmo, em frente a Tratovalle, ao lado aqui do Posto, preste bem atenção, do Posto Bastos. Cuba Libre, ou melhor, né, Cuba Libre, isso mesmo, aqui você tem aquele, come aquele churrasquinho à noite, por apenas 4 reais, com vinagrete, preste bem atenção, e também aquela farofinha gostosa. Maria do Carmo, boa noite, boa noite minha querida, Leilson Santana, boa noite, meu amigo Leilson de São Paulo, um abraço a todos, Simoneide Gomes, boa noite a todos, meus amigos e familiares. Cuba Libre, é o novo restaurante da nossa Euclides da Cunha, restaurante cubano, lembrando que aos finais de semana tem aquela deliciosa comida cubana, e você antenado, ligado aqui, né, no churrasquinho você só vai pagar por apenas 4 reais com aquela farofinha gostosa, né. Olha aqui, tá ali o nosso, Nelson, amigo, nosso amigo Nelson Santana, olha aqui ao lado do Posto Bastos, em frente a Tratovalle, isso mesmo. Restaurante em Euclides da Cunha é Cuba Libre, ou melhor, Cuba Libre, é, aqui pode ter tudo, né, é isso aí, gente, você acompanhando, ligado aqui ao vivo, João Santos, boa noite, Taboão da Serra, ó, lembrando que a história desse rapaz aqui, ele é cubano, começou vendendo churrasquinho na rua, eu acompanhei a história dele, hoje já tem o seu restaurante e também tem a sua clínica, olha só que história linda, né, Alexia Nobre, boa noite, Carla da Silva Santana, boa noite. Então venha pra cá, comer o seu churrasquinho, tranquilo aqui, no restaurante Cuba Libre, olha só, ó, aquele churrasquinho aqui, sendo preparado, venha pra cá, viu, venha pra cá, churrasquinho aí, temperado, assadinho na hora, Manoel Silva, boa noite, Duda Nascimento, boa noite, diretamente, diretamente de São Paulo, Juraci Prado, né, Heron Xavier, boa noite, assistindo em Salvador, abraço a todos euclidenses, olha, quatro reais, hein, olha só, aqui, venha pra cá, ambiente totalmente familiar aqui, então venha pra cá, venha aqui para o restaurante Cuba Libre, Nelson Santana já tá aqui já, ó, comendo aqui, né, e B, olha a galera boa aí, tá gostoso aí, Nelson? Bom demais, pense no espetinho gostoso, é o espetinho do cubano, viu, você precisa vir provar, viu, venha provar o espetinho do cubano, pense no espetinho gostoso, bom demais. O Gago também tá ali, né, e aí, Gago, como é que tá aí, Gago, esse churrasco aí? Que boa, espetinho maravilhoso, não só espeto, como almoço, café da manhã, top. Vocês precisam vir experimentar. Olha aqui, o nosso amigo I.B, né, e aí, B, pronto pra atender a família euclidense? Tudo é boa, tudo é boa, feliz de ficar aqui em Euclid, muito feliz. É isso aí, o nosso amigo I.B, muito feliz, né, olha aí, então venha pra cá você, viu, olha só pra você que tá aí e quer vir agora, vem agora, viu, temos aqui um churrasquinho quatro reais com vinagrete, preste bem atenção, com vinagrete e também, vinagrete e farofa. Então venha correndo pra cá, viu, vamos ver aqui quem tá mais aqui, é, Fifi, Ana, Cláudia, boa noite, Marcelo, Marcelo Santana, é, Marcelo Santana disse o quê? É, clínica, ele tem clínica de produtos naturais, viu? Depois a gente vai colocar a, depois a gente vai colocar aqui a propaganda dele também, nosso amigo I.B, viu, ele que é médico cubano, hein? Então venham pra cá, viu gente, venham pra cá, depois eu vou dar mais detalhes da clínica do nosso amigo I.B, viu? José Wagner também participando conosco, Manoel Silva, tô aqui assistindo, hein, no Jeremias, valeu? Casa do Deinho, né, Zerilane Calvalcante de Capão Redondo, saudades da minha terra, valeu? É, Liena Macedo, boa noite, diretamente de São Paulo, Leilson Santana, aí sim, Deus quiser, é, É, já vou comer um espetinho aí, vem assim, viu? Esperando aí, é, nosso amigo Adiel Cardoso, é, boa noite a todos, nosso amigo, é, nossa amiga Dalva Vilar, bonito nome, hein, Dalva Vilar, olha só, excelente, gostei do nome aí, Dalva Vilar, é, os irmãos euclidenses, boa noite, também vem pra cá, churrasquinho, 4 reais, mas você já sabe aonde encontrar com aquele vinagrete gostoso, olha só, Posto Bastos, tá vendo ali? Aqui, a Trato Vale, beleza? Então, venham pra cá, venham correndo comer o seu churrasquinho, e ao final, e aos finais de semana, a gente vai fazer a divulgação aí, comida cubana, Cuba Libre, é, Cuba Libre, é o nome, hein, venham pra cá, Cuba Libre, ou melhor, Cuba Libre, vamos ver aqui, Antônio Dantas, Mirela também, boa noite, saudades da minha euclides, Antônio Dantas, oi, boa noite, Dalva Vilar, é isso aí, obrigada, Damiana Sofia, do bairro Jeremias, valeu, Damiana Sofia, boa noite, Wellington Costa, boa noite, uma delícia, é isso aí, venham, venham pra cá, viu, Cuba Libre, é, churrasquinho, com aquele vinagrete, por apenas 4 reais, aqui, no restaurante Cuba Libre, aqui, próximo ao Posto Bastos. Valeu, galerinha, tenham todos uma boa noite, em breve a gente volta aí. Música 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 Música